Vem, vem, vem Dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Nossa, o dia fazer nem tá pra cima Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, com vontade Chega e encosta em mim Mas eu quero ver se sabe que eu gosto assim Vem, vem, vem Vem, vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Vem, vem, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, com vontade Eu vou continuar te encosta em mim Eu já quero ver se sabe que eu gosto assim Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, com vontade Chega e encosta em mim Mas eu quero ver se sabe que eu gosto assim Uh, 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 uh Abertura